Olá pessoas, vamos começar aqui a Gabi Conf, desculpa alguns minutos de atraso, teve alguns problemas técnicos no OBS, mas tudo bem, vamos que vamos. Antes de tudo, só agitando aqui a minha transmissão aqui, que eu vou apresentar aqui agora, a gente está aqui algumas coisas, já que o OBS sumiu, acontece, Gabi Conf também tem previstas com qualquer evento e muito bem, vocês devem estar meio se perguntando sobre o que exatamente é a Gabi Conf, o que é que é esperado evento, e é porque é um evento meio diferente, pois normalmente temos eventos como a LX Brasil, que fala do LX, do ambiente, da Erlang, etc. Também temos a Front Sampa, que costuma falar mais do ambiente, front-end, e assim por diante. E o que é esperado da Gabi Conf? Bem, para responder essa pergunta, dá para fazer isso primeiramente perguntando sobre como surgiu a ideia da Gabi Conf. Por que vamos falar sobre isso? Do que é que partiu essa ideia? Bem, algum de vocês devem conhecer a Bang Bang Con, que é um evento gringo que acontece anualmente, que é mais poder falar sobre a parte de vestir da computação, sobre ideia de surpresa, sobre... como, por exemplo, fazer um jogo rodando um PDF. Isso é uma coisa que normalmente nós nunca faríamos no trabalho, a coisa é bem inusitada, inesperada, mas é um colégio que participou da Bang Bang Con. E, pois, acredite, é possível rodar um jogo no PDF, como esse clássico jogo aqui de quebrar bloquinhos, por exemplo. No PDF é possível de fazer isso. Um outro exemplo é dessas duas gurias que falaram sobre um musical de Teokal Optimization, que é uma coisa bem, assim, interessante, engraçada de se ver, bem, assim, divertido. Além da Bang Bang Con, um outro evento bem interessante é a SIGBOVIC, que testa o Search of Computational Parasy, que é basicamente... é sobre outras ideias bem diferentes. Como, por exemplo, essa palestra que é bem popular, falando sobre... mostrando que o PowerPoint é a Turing Complete, pois, acredite, é possível fazer qualquer coisa no PowerPoint, inclusive simular uma marca de Turing. Outra palestra dessa, da SIGBOVIC, foi fazendo Portas Lógicas com o Notion Number, que também é uma coisa bem inusitada. E esse evento, ele é até interessante, porque ele meio que, de forma brincadeira, simula que fosse um romântico que era ser acadêmico, e ao final de cada edição eles lançam os anais do evento. Como, no 2019, teve um PDF de 230 páginas só sobre esses experimentos bem bizarros. Mas, enfim, nós temos diversas pessoas no Brasil que fazem experimentos no espírito da Bang Bang Con e da SIGBOVIC. Como, por exemplo, vamos ter aqui na Gambi Conf palestras sobre fazer o dom rodar no osciloscópio. Vamos ter palestras sobre computação fluídica. Coisa-se bem no espírito da Bang Bang Con e da SIGBOVIC. Pelo seguinte, falta um espaço exclusivo para compartilhar essas experiências diferentes. Pois, por exemplo, em que evento você falaria sobre rodar um jogo no PDF? Isso não é uma coisa que é de linguagem específica. Não caberia no LX Brasil ou no DS Brasil, no Brasil DS, por exemplo. Também não é bem de um ambiente. Então, não caberia num evento de front-end como front-samp. Então, falta um espaço mais apropriado para falar das experiências diferentes. Então, que tal termos um evento brasileiro inspirado na Bang Bang Con e na SIGBOVIC? Adaptar a nossa realidade. Comparar com a duração maior, que não apenas de 15 minutos, como na Bang Con, mas pode tanto falar coisas mais técnicas, com mais tempo, mas ainda com essa pegada de ideia mais diferente, ideia mais lúdica, mais de entretenimento. E essa é a proposta da Gambi Conf. Explorar no estado da computação. Falar de coisas que normalmente nós não falaríamos em ambientes mais sérios ou no ambiente de trabalho, que temos que entregar produto, mas podemos também explorar coisas diferentes que podem inspirar novas ideias. E assim, vamos compartilhar experiências, incentivar a explorar essas novas ideias. Como, por exemplo, teve aquela palestra sobre rodando o jogo no PDF. E isso já cria um incentivo para você estudar mais sobre como funciona o PDF. O que é mais possível fazer com ele? Qual a especificação dele? O que é que ela oferece? Aquela palestra de fazendo, mostrando que o PowerPoint é Ture Complete. E já levando a questão de, o que é Ture Complete? O que é o Maca de Ture? Já leva a explorar outras ideias da computação. E temos várias palestras aqui na Gambi Conf que exatamente tem essa proposta, de incentivar a explorar novas ideias. Como, por exemplo, vamos dar uma palestra sobre fazendo um mês de pinball, que se conecta com o emulador de um jogo de DOS. e todo esse fluxo que é realmente assim, explore coisas porque sim, porque é divertido. E a Gambi Conf não é baseada em tecnologia. Ao invés disso, ela é a base do poliglota. Vamos ter palestras tanto de oquêmio, vamos ter palestras de JavaScript, palestras que nem envolvem a linguagem, que são de vários ambientes, pois a intenção aqui é mais falar sobre a proposta dessa palestra, falar a sua ideia. Em resumo, aqui está na regra do legal. Se o seu tema for legal o suficiente, submeta-a para a Gambi Conf. E nós temos aqui vários parceiros. Temos a Criação CC, que se propôs a fazer todo o nosso site da gambiconf.dev. Também temos a ActScript 2077, que vamos fazer o sorteio dos cursos deles. No próximo dia, nós vamos falar mais a respeito. Também conseguimos o nosso patrocinador, que é a Turin. Já na primeira edição, conseguimos o patrocinador. Ficamos muito contentes com isso. Em breve, o Joseli já vai falar mais sobre a Turin. Aqui temos algumas iterações que podemos ter no decorrer, tanto hoje como amanhã. Caso queira bater um bate-papo, a partir do Zoom, você pode entrar na Breakout Room. Para fazer isso, no Zoom, na parte inferior, clique nesse item, no Breakout Rooms. No painel, escolha a sala de bate-papo. Mova o cursor para o número no canto, para poder aparecer o botão de Join e entre na sala. Aqui você poderá conversar com as pessoas, trocar alguma ideia, fazer alguma trocaída diferente, conversar um pouco. Seja entre palestras, etc. Ou falar com algum palestrante, caso ele seja disponível na sala. Caso queira sair, pode clicar no Leave Room, no canto, e clique no botão azul para sair só da Breakout Room e voltar para a trilha principal. Ao final do evento, vamos abrir vários Breakout Rooms temáticos, a partir das palestras que tivemos no dia. Então, você pode ficar mais algum tempo para trocar ideias com a comunidade. E é isso. Aqui temos eu, Bruno Macabeus, na minha cerimônia. Eu vou estar mais na parte dos bastidores. Vocês vão ter bem mais contato com a Aninha, que vai estar falando no decorrer aqui do dia, hoje, amanhã. Agora, eu vou dar aqui a palavra para a Aninha. Aninha, você pode começar aqui a apresentar. Sejam bem-vindos a Gambi Coffee, gente. Hoje a gente fez questão de garantir que tenha bastante conteúdo, assim, muito interessante. Acho que além do que o Macabeus disse, eu acredito que não só essas coisas de gambiarra são coisas que ajudam a gente a explorar novas coisas, como, pelo menos, eu tenho uma teoria que as melhores ideias da computação começaram como grandes gambiarras. Então, para começar o evento aqui, eu vou mandar no chatzinho aqui, pessoal, um linkzinho do Slido. Não sei se vocês conhecem essa ferramenta, mas a ideia é que, durante o evento, vocês possam tanto participar com as pools, quanto fazer perguntas no Q&A. Então, as perguntas de Q&A podem ser tanto para os palestrantes, ou para a gente, ou qualquer coisa. Mas, se possível, preencham lá no World Cloud, que tem a pergunta, o que é gambiarra para você? Aí você coloca alguma definição e depois a gente vai mostrar a novenzinha do que todo mundo vê como uma gambiarra. Bom, realmente, já que a gente está aqui numa live, já que eu recentemente agora tudo é meio que live, ao invés de eventos presenciais, então a gente tem a oportunidade de conseguir ter gente de vários lugares. Então, se vocês puderem ir no chat para te falar de onde que vocês são, só para a gente se conhecer um pouco. GSP, Recife, vários estados, Maringá, Norte do Paraná, Curitiba, BH, Iabela, Tabaté, Alávio, Rio das Ossas. E é sobre isso, gente. É. Oh, bacana. Bom, é isso que eu acho legal sobre lives, né? Proporcionar isso para todo mundo. Geralmente, pelo menos antes de 2019, tudo ficava muito centralizado, todas as ideias ficavam muito centralizadas em São Paulo, e agora a gente pode fazer eventos tipo esse, o que é muito legal. É... Uma... Bom, e quem está ajudando a gente a estar aqui agora é uma empresa que está aí para ajudar todo mundo a realizar o sonho deve, né? Ganhar em dólar. Então... O nosso patrocinador é o Turing, né? Então, se você puder... Eu vou opinar aqui o... O Joselita. Se você puder falar um pouco mais sobre o que é Turing do pessoal, acho que seria bem legal. Sorteio de emprego? Eu parei. É isso, na verdade? Eu não sei a pouco. Vai ter sorteio, mas não é de emprego. Mas dá para ter emprego também. Para quem não me conhece, não sei quem já me viu em algum evento aí, meu nome é Joseli. Para quem me conhece também, eu não continuo igual. Eu estou muito feliz aqui de estar participando aqui da primeira Gambiconf. Quando eu vi o anúncio, eu nem esperava, né? Tipo, foi um negócio tão... Ter uma conferência só de gambiarra, uma parada totalmente original. E eu corri, né? Tipo, para... Para poder participar, né? Para a gente tentar participar de alguma forma, porque isso que a Ana falou, não estava um pãozinho de piada, mas, assim, eu acho 100% verdade. Tipo, eu acho que a gambiarra aqui é a assinatura da senioridade de um desenvolvedor, entendeu? Tipo, você tem que ter um conhecimento técnico profundo para conseguir fazer uma gambiarra boa, que funcione, né? Para ficar, pelo menos, para o próximo projeto refatorar. Então, está tudo certo aqui. Eu vou falar um pouquinho da Turing. e temos sorteio. Eu vou falar já na apresentação. Aqui, a gente já está um pouquinho avançado no tempo. Eu vou tentar ser o mais rápido do que eu conseguir, prometo. Mas para falar um pouquinho da Turing, para quem não conhece, tá? É uma empresa que a gente, em resumo, né? A gente procura déficits qualificados para trabalhar em empresas americanas, tá? Um resumo é isso. E é bem legal o que foi feito agora, né? Tipo, a Ana perguntou de onde é que você está, né? Tipo, que cidade que você está, que está, que você está. E, tipo, malquinha duplicata, né? Tem gente do Brasil todo. E, claro, que com a doença agora deu uma avançada boa nisso em relação ao trabalho remoto. Mas já era uma tendência, né? Antes que a gente já via que funcionava aos poucos, né? A gente já experimentando, mas ainda era muito tradicional o trabalho em escritório, toda aquela parada. mas agora, né? Tipo, principalmente de dois anos para cá, a parada explodiu. Tem alguns, alguns headlines aí de jornal, de matéria de empresas grandes, né? Tipo, Simons, tipo, tipo, empresa de 5 mil anos, né? Tipo, a Ford, tá ligado? Os caras fazem carro, tá ligado? E vão trabalhar remoto. Então, tipo, é algum, é algum daqueles momentos, né? Da história da humanidade que a gente deu uma quebrada, né? Uma mudança no funcionamento total da parada, né? Tipo, do que vai trocar no padrão. E a gente tá apostando muito nisso, que, tipo, isso realmente vai ser o padrão futuro para desenvolvimento, pelo menos, né? Daqui pra frente, né? Porque isso permite, né? Tipo, antigamente, né? Tipo, eu, quando entrei na faculdade, todo aquele negócio, tinha aquela mística, ainda existe, aquela mística do Vale do Silêncio, né? De trabalhar fora do Brasil, ir para outro país, para ter uma carreira incrível, né? Trabalhar naquelas empresas que a gente tanto sonhava, escutava e tal. Só que agora, tipo, com o avanço, né? Da tecnologia, a gente pode fazer, pode trabalhar para essas empresas de qualquer lugar do mundo. E é uma coisa que é notável, não só no Brasil, mas África, qualquer outra parte do planeta Ásia, os desenvolvedores, em relação a nível técnico, a conhecimento, eles são tão bons quanto qualquer desenvolvedor do Vale do Silêncio. Tipo, eu também existia essa mística, né? De que, de alguma forma, sei lá, a educação lá, ou alguma parada assim, era diferente, tipo, a galera tem que ir para lá, tem que estudar lá e tal. e a gente vê hoje em dia que principalmente de qualidade de produto, a gente vê até de grandes startups brasileiras, tipo, a entrega de conteúdo, né? E de desenvolvimento é tão boa quanto em qualquer outra parte do mundo. Então, por que não expandir, né? Tipo, quebrar essa barreira e expandir e contratar gente do planeta todo? A gente tem a tecnologia já para isso. Então, a rigor até agora, é difícil ser notado, tipo, ou quando você vai procurar um emprego, né? Tem um cidadão aí que está querendo sofrer de emprego, entenda a dificuldade, né? Para ter um jeito mais fácil, né? Ou você aplica diretamente, né? Que é um trabalho mais tradicional, vamos dizer assim, ou... São contratos de mudadora sana, um trabalho de mais qualidade, porque você não é terceirizado daquele negócio, você se sente parte da empresa e tal. Ou fazer um frio, né? Ou trabalhar de contrato e tal. É mais fácil de achar, mas você, tipo, geralmente está ligado a algum projeto, né? E a gente está tentando dar um merge nessas duas possibilidades, né? Juntar as oportunidades globais em todo... Para todo o mundo, né? Tipo, conteúdo, né? Tipo, trabalho que a gente pode ter. Ter trabalhos de longo prazo e isso é um grande diferencial que a gente procura quando trabalha, né? Quer trazer o desenvolvedor para alguma empresa. em média, um projeto não é nem o tempo de carreira, né? Um projeto que cada pessoa contratada pela Torin faz é de um ano e meio. A gente está falando de projeto. Então, já é um grande diferencial do que a gente entende como normal quando a gente contrata, né? Tipo, procura devs e tal para trabalhar empresas para fora. Geralmente é uma coisa mais curta e tal. Então, você é alocado como parte da empresa mesmo. a gente dá mentoria e foca no seu crescimento de carreira porque você basicamente tem que fazer sua entrevista uma vez só. Vou falar isso mais para frente. Dá o senso de comunidade e pertencimento porque a gente está começando mais agora. É isso, mas a gente está começando com comunidades, com eventos, está começando a patrocinar eventos. Eu acho que vocês já viram de uns tempos para cá começaram a ver a TAN em alguns locais e tal. Então, a gente está querendo desenvolver essa comunidade. E os mates incríveis que duram para sempre, que é a grande parte tecnológica da Turing que é diferente e de como funciona o processo de contratação diferenciado que a gente tem. A grande parada desse match é o que a gente chama de Intelligent Talent Cloud. É um nome bonito, chip, charmoso. Tem cloud no nome por quê? Lembra, assim, há cinco, dez anos atrás, a gente, o padrão de companhia era você ter seus recursos, todas aquelas paradas de servidores, máquinas e tudo, alocados na empresa, tipo, fisicamente. Se o servidor pegasse fogo, era num quartinho lá da empresa. E hoje em dia é bem trivial a gente escalar nele e colocar esse conteúdo numa cloud, numa AWS, num Google Cloud, numa parada dessas. Então, a grande sacada foi, tipo, se a gente fizesse uma cloud de desenvolvedores, onde, tipo, cada desenvolvedor já aplicava, entrava nessa cloud só uma vez e, por demanda, o que as empresas precisassem, elas puxariam esses recursos da cloud, só que são pessoas de verdade. É como se a gente colocasse o RH, o processo de recrutamento todo na cloud. Então, essa é a parada. Uma vez que você entra na Turing, o processo seletivo é feito por a gente, você é encaixado, tipo, entre as empresas disponíveis, mas isso sempre é renovado e a gente continua a lhe dar suporte para você continuar a estar evoluindo na carreira naqueles temas que você já conhece ou está interessado ou quer aprender mais. Por isso que, tipo, você sempre vai estar atualizado e você meio que só vai fazer o teste da Turing. Eu adoro essa expressão em português. Vai fazer o teste da Turing só uma vez e você já vai estar apto a trabalhar para diversas companhias. Vai depender só do match cultural e de tecnologia que você está afim de trabalhar. Então, tem uma parte que, tipo, você lida direto com a Turing. Então, por exemplo, a gente gerencia o pagamento para você. Eu vou falar isso já já porque ajuda muito, principalmente, para quem está no Brasil para receber. O match é contínuo, então, você faz a sua entrevista, todo o processo, tanto o soft skill quanto o hard skill, todas as paradas. Entra na cloud da Turing e o tempo todo a gente fica vendo oportunidades de empresas que dão match para aquilo que você acha interessante. É meio que do contrário, tipo, você aplica, a gente nota suas capacidades, mas, tipo, você que escolhe as empresas, elas vêm atrás de você. Você trabalha com empresas direto para os Estados Unidos, a gente está falando mais dos Estados Unidos, focando mais nos Estados Unidos. Agora, pelo seguinte, pelas time zones, o... não é exatamente igual, mas é muito parecido as time zones do Brasil com as americanas, você puxar para cima no mapa. Então, como essa mudança a gente está gradualmente implementando, o pessoal ainda gosta do senso de escritório, gosta de estar perto ainda, gosta de estar no mesmo horário para marcar reunião, saber que a galera está ali. Então, tendo esse horário aproximado, ter algumas horas de overlet ali ajuda bastante. O de mentoria e treinamentos, a gente faz evento de comunidade, suporte para inglês, treinamento para entrevista, treinamento para as tecnologias em si, todo o suporte de coisa que você precisa em relação a trabalho remoto. A gente oferece isso como parte do processo, e a comunidade que também está aqui agora. A gente está criando esse censo novo agora e o que a gente está fazendo agora também é um pouco disso. Aqui estão algumas empresas que já contrataram com a gente, que contratam com frequência. Então, assim, pode ver que tem um medalhão aí. Eu gosto sempre de falar da Glassdoor, porque quem conhece a Glassdoor sabe que a Glassdoor é uma empresa que o modelo de negócio dela é falar sobre o que as outras empresas são internamente. E a Glassdoor contrata a Turing para contratar pessoas para ela. Então, isso fala muita coisa. Uma coisa importante, nesse evento não tem tanto porque não está tão ligado com uma tecnologia específica, mas é para todo tipo de tecnologia. Então, não é só Pronto, só Beta, só Mobile, Machine Learning, tá ligado? DevOps, coisa de cripto, Coinbase, tá fechadona com a gente quem tiver Golang aí e tal, tipo, os caras estão contratando absurdamente. Data Science, Cloud, todas essas paradas, então, toda a gama de tecnologia, tá? Que a gente tem disponibilidade, mais de 100 linguagens disponíveis para você poder se cadastrar. E como funciona em resumo, né? Tipo, você vai fazer o VEC, né? que a gente chama, a gente vai ver as suas tech skills, soft skills, o inglês também, né? Que isso é importante, vou citar já já um pouco disso, e essa experiência, né? Tipo, em relação ao que você já fez de trabalho. Você passando dessa fase, né? Você começa a receber a mentoria, você vê a disponibilidade, você parte-time, você por parte, você vê a sua remuneração, é você que escolhe a sua remuneração, tá? Acho que eu vou ter um slide para falar um pouco disso lá na frente, mas tipo, é igual, é muito aquela parada, a empresa que vem atrás de você e é você que define o quanto que você quer ganhar, tá? Então não tem essa parada de tipo, a empresa vai pegar um plano e vai oferecer 1.500 dólares, tá vendo? Isso não existe. Apesar, né, de ser reais de dólar. E, dando tudo certo, né? Você trabalha com a gente, você faz parte de duas empresas, vamos dizer assim, tanto da Turing, com esse suporte, com essa, resolvendo essas burocracias de pagamento, todo esse negócio, mas você entra na empresa, você não entra como terceirizado, você entra como funcionário mesmo, com todos os mesmos direitos, tipo, o slack da firma, e-mail da firma, tá ligado? Não é aquela parada de tipo, eu tô num projeto e depois o assunto, aliás, fico pulando de um em um. A gente foca no desenvolvimento de carreira mesmo, tipo, de carreira de longo prazo. Então, um pouco disso que eu falei, né, a gente sempre vai conectar com trabalhos, a gente sempre vai mostrar oportunidades novas, caso você queira trocar de empresa, mantém a mentoria e tem disponibilidade de suporte, né, gente do Brasil aqui pra falar com você, no que você quiser também, 24 horas, 7 dias por semana. Isso sobre o salário, né, o que eu mencionei, quem diz quanto quer ganhar é você, tá? Então, você vê o que você acha justo e a Turing não recebe nenhuma porcentagem ou corta ou tira em cima ou pede mais, a gente recebe o nosso poder de negócio é por contratação, tá? Então, tipo, não, a gente não funciona nesse negócio de sociedade, entendeu? Então, eles pagam a FII e a gente fica, tem essa grande disponibilidade pra vocês, porque a empresa paga pra gente pra achar a vaga pra você, algo bem custoso, né, quem já lidou com RH ou coisa dos anos sabe o quanto custoso é isso. Preciso falar inglês, sim, tá? mas não é o inglês perfeito, tá? Tipo, muita gente que tá aqui, eu tenho certeza, falei sem medo de errar, acha que o seu inglês não é bom o suficiente e muito provavelmente é, tá? A grande parada é você conseguir se comunicar, porque a grande verdade é o seguinte, enquanto você não tem inglês no seu dia a dia, entendeu? não tem como você ter a fluência que você acha que precisa, né, ou a fluência no americano, isso não existe, né, então as empresas têm ciência disso, isso é mega ok, ou você precisa do inglês intermediário, que a gente chama o B1, que é conseguir se comunicar bem, principalmente escutar, tá? Entender o que é falado pra você e conseguir se comunicar de volta por mais simples que seja. E textual, né, textual tende a ser melhor, né, mais fácil, dá pra usar tradutor, todo esse negócio, e, como disse, a gente também oferece suporte pra isso, né, a gente tem trilhos de comunidade de English Assetland Language, por exemplo, pra ir desenvolvendo a sua, principalmente no meio de trabalho, né, então, tipo, todo esse suporte é ofertado e é pra ser utilizado, né, claro, a gente não é nenhuma escola de inglês, então, isso é complementar, mais a gente consegue focar em alguns pontos específicos, então, precisa, mas, isso é menos barreira do que você talvez esteja imaginando, qualquer dúvida pode vir falar comigo, tá? Claro, opa, você precisa desbloquear o disposto aqui, desculpa, então, tem que pagar imposto, uma coisa que muita gente pergunta sobre salário, você não tem que pagar imposto nos Estados Unidos, tá, isso a Turing resolve o que você pedir de salário, você pediu X, vai receber X, tá, todas essas burocracias aí estão resolvidas, mas você tem que, no caso aqui do Brasil, você tem que pagar impostos no Brasil, tá, pagar é correto, imposto é correto, belo e moral, então, pode ser pessoa física ou jurídica, aí você vê com seu contador, e outra coisa interessante é que você recebe via TED, tá, então, pode ser qualquer conta de pagamento, qualquer parada assim, tipo, você cadastra lá seus dados de conta brasileira, não tem que ver remessa, não tem que pegar IBAN, seu FICODE, aquela palhaçada chata, não, tipo, consegue, você consegue fazer só isso, claro, quem quiser, tem outras opções, tipo, dá para receber em cripto, em Bitcoin, em Ethereum, todo esse negócio, tem uma opção de receber também, mas falando dos simples, tipo, você consegue receber em real na sua conta, e vem exatamente sem spread, sem nada, tipo, vem aquilo que você pediu baseado no dólar do Banco Central, no dia da transferência. Sobre os testes, né, a primeira parte, né, o vetting test, a gente que aconselha estudar umas duas semanas antes, tá, tipo, você vai saber, assim, é basicamente o que você quer, o processo de aplicar, você diz o que você sabe, né, vamos dizer assim, qual é a sua área, a gente lhe dá uma noção de como é o teste, e a gente recomenda pelo menos umas duas semanas para você estudar para o vetting test, é um enenzinho, tá, porque ele dura muitas horas, a gente vai ver os step skills e os soft skills, mas, assim, também é a sua escolha do tempo de quando que você quer fazer o teste exatamente, a gente recomenda duas semanas. Se você não passar no teste, o que é normal, né, você pode fazer de novo em três meses, e a gente é mega detalhado em dizer por que é que você não passou, tá, o que é que você tem que estudar mais, qual é a expectativa que não foi atendida, um pouco disso. então, é bem tranquilo, então, assim, o inglês também é parte, então, mesmo que você não se sinta capaz, eu acho que vale muito a pena aceitar, mesmo que você não tenha mudado o emprego, até, porque é um processo bem interessante, você vê que não é um processo para aplicar em companhias lá fora, e é algo que a gente faz pouco, né, para a nossa carreira, tipo, é tão importante entrevista de emprego, processo seletivo e tal, mas a gente testa muito pouco isso, né, a gente não foca tanto em, a gente foca muito na tecnologia, e as outras, essa parte é tão importante quanto conseguir, né, para conseguir um emprego novo, então, acho que vale do teste total, assim. Aí está o, o que vi ali, né, o Jonathan, o Vijay, os caras são, são indianos, estudaram no MIT, a primeira coisa que eles fizeram foi essa AI do, do Cloud, né, tipo, tudo é inteligência artificial, que faz o MIT, tá, tipo, não são pessoas, que isso é assim, enviado, pra cacete, assim, aí, então, tipo, é a inteligência artificial que eles desenvolveram aí, que fizeram, então, só, essas companhias de baixo foi de onde eles vieram, né, e esse pessoal aqui que está investindo na gente, tá, então, tipo, se der errado, né, tipo, pelo menos tentou, o pessoal está levando a fé. Então, né, de novo o slide, oportunidade global, trabalho de longo prazo, um trabalho de verdade mesmo, mentoria e crescimento, comunidade e pertencimento, e métodos incríveis que duram pra sempre, tá, deixa eu ver aqui no chat, eu acho que falaram aqui no chat, não sei se vocês falaram alguma coisa, enfim, não muito, mas eu posso falar, tá, tipo, qualquer coisa eu estou por aí, aí eu queria falar do sorteio, tá, tipo, a gente vai fazer um sorteio do, The Key do Stack Overflow, tá, vocês provavelmente viram esse, esse meme ambulante aí, eu achei incrível, já pedi o meu, é, então, tipo, vamos sortear um, vai chegar aí na sua casa, bonitinho, impostos pagos, tudo aquele negócio, tá, enfim, em algum momento, aí, pra, é, pra quem quiser aplicar na Turing, tá, tipo, tem o, o QR Code aí, esse da esquerda, e o da direita, é o do sorteio, tá, depois eu vou pôr os dois links aí, no chat também, é, o sorteio é só um Google Formzinho, você bota o e-mail e, alguns dados lá, que a maioria é opcional, só o nome que é obrigatório mesmo, de um e-mail, é, aí bota o mesmo e-mail que você se inscreveu no evento, tá, porque senão a gente não sabe se você veio, aí amanhã a gente vai sortear, esse, esse tecladinho aqui, no TQ, tá, e, não sei quem não, se alguém não sabe, tipo, ele não faz só com o teu C, com o teu V não, tá, tipo, dá pra programar, as, as, as botões e tal, é incrível, assim, bem legal, e como piada, né, maravilhosa, acho que tem tudo a ver com o evento, tá, é isso então, acho que, já, já passei minha, minha mensagem aqui, tá, na, passar de volta, a palavra aí pra Ana. Tô complementando um pouco do que o José Lito falou, só um comentário pessoal, eu, geralmente brasileiros sempre acham que o, que o sotaque da gente tem que chegar, trabalhar em inglês, assim, tem que chegar com o sotaque, assim, de americano, mas no geral, assim, nessas empresas internacionais, todo mundo, tipo, tem rede do mundo todo, todo mundo com o sotaque super puxado, então, eu sou, возду, que ormai, também, поддержita, ski, que oumai, Metallica, doetem, dulce, ela, tá, e é,